Amigos, estamos aqui no modo online do Forza Motorsport para tocar uma ideia sobre o update número 13 que celebra o primeiro aniversário desse Forza Motorsport com 3 novos carros grátis e um carro aí de graça para quem tem o passe de carros aqui do Forza Motorsport, beleza? A atualização 13 do Forza Motorsport foi lançada ontem e a gente vai aproveitar 100% dela somente na quarta-feira mas ontem a gente já testou principalmente as pistas porque chegou um circuito novo aqui no Forza Motorsport e a gente correu ontem e se você quiser participar das nossas corridas, todos os dias a partir das 8h15 da noite eu faço lives aqui do Forza Motorsport, Forza Horizon e outros jogos de corrida e se você é novo no canal, aproveite e se inscreva porque na descrição do vídeo tem lista de dicas do Forza Motorsport e Forza Horizon e sempre que os pilotos profissionais passam algumas ideias para mim sobre o Forza Motorsport e Forza Horizon eu estou sempre atualizando essa lista, então já se inscreva no canal para você não perder nada Primeiro vamos falar sobre as melhorias e correções que a gente teve no Forza Motorsport começando com a opção de você poder entrar no multijogador privado e ativar o modo espectador que não era possível, só se você estivesse no lobby antes de começar a corrida, então isso foi resolvido teve melhorias aí na inteligência artificial do jogo também, foi melhorada a aerodinâmica de vários carros muitos jogadores estavam percebendo que a aerodinâmica estava afetando principalmente quando tinha um carro próximo ao outro o circuito de Virginia foi melhorado, foi removido alguns objetos que atrapalham muito na condução muitas vezes quando você está correndo o pessoal bate nos cones e ficam espalhados na pista e isso atrapalha o Forza tinha prometido que esses objetos iam desaparecer depois que eles recebiam algum impacto mas por enquanto isso não foi resolvido foi adicionado um novo botão inserir texto no editor de designers aquele problema onde você entrava no multijogador e você ia selecionar o carro e o jogo simplesmente ficava com carregamento infinito, foi resolvido foi resolvido um monte de problemas de travamentos também que esse jogo aqui eu nunca vi, tudo que você faz ele crasha né então foi resolvido a maioria desses problemas só que nesse update agora, todos os jogadores tanto do PC quanto dos consoles estão reclamando que o jogo está dando umas mini travadas para mim ontem estava travando muito tá e para quem está jogando série S e série X está com esse problema de travamento com certeza durante a semana os desenvolvedores vão resolver esse problema quando é um problema muito grande e está afetando a maioria dos jogadores eles resolvem esse problema o mais rápido possível a gente teve melhoria no som de alguns carros também tá como o Pagani Huayra R o Corvette C7R de corrida foi melhorado o som dele, eu gostei muito o Acura Integra 2001 também os desenvolvedores disseram que agora o objetivo é garantir que todos os novos carros os carros adicionados ao Fosan Motorsport sejam construídos de forma autêntica e exclusiva com base no feedback dos jogadores, eles vão atualizar o áudio e a modelagem dos carros a partir da atualização 13, todos os carros adicionados ao jogo serão construídos de acordo com essas especificações mais recentes não é segredo para ninguém que o Fosan Motorsport foi feito às pressas ninguém sabe o que aconteceu nesse intervalo todo de desenvolvimento a gente teve relatos de um dos desenvolvedores dizendo que teve um rodízio muito rápido e muitos desenvolvedores nem terminaram o trabalho e tiveram que sair e isso talvez pode ter resultado nesses problemas que a gente tá tendo e agora a gente tem que ter paciência os desenvolvedores estão trazendo aí os carros novos está remodelando alguns carros alguns eles disseram que nem vão estar no Fosan Motorsport atual vão trazer só no próximo ou até mesmo no próximo Fosan Horizon e a gente vai ter que ter paciência né até o final desse ano a gente vai ter a nova pista que chegou agora e monte panorama no mês de dezembro e por falar em pista nova Sunset Península está disponível ao Fosan Motorsport nova pista que chegou aí no jogo uma pista que ela é do Fosan Motorsport 4 e está disponível agora no novo Fosan Motorsport não é uma pista da vida real mas o traçado dela é muito bom ontem a gente fez várias corridas nela é uma pista de alta velocidade e uma pista pequena cara mas ela é bastante espaçosa tem curvas de alta velocidade tem que ter bastante técnica para você ser rápido na pista gostei muito dessa pista como sempre tem todas as estações todas as pistas do Fosan Motorsport é por isso que leva aí um tempinho maior para trazer todas essas pistas ao jogo a gente está vendo que os desenvolvedores demoram dois meses para trazer uma pista então vem no mês sim e outro mês não que nem a gente tem essa pista agora no mês de outubro a próxima é só no mês de dezembro se continuar nesse ritmo no ano que vem a gente vai ter mais seis pistas e para comemorar o seu primeiro ano de lançamento do Fosan Motorsport os desenvolvedores estão adicionando três Mustang totalmente novos e gratuitos para todos os jogadores beleza esses carros vão estar disponíveis gratuitamente a partir de quarta-feira você receberá uma notificação no menu do jogo assim que eles forem adicionados à sua garagem e eles também vão estar disponível no showroom para quem quiser comprar e para quem é titular do CarPass você vai ganhar um carro exclusivo Ford Mustang Dark Ross 2024 para quem possui o CarPass a versão Deluxe e a versão Premium do Fosan Motorsport também vão ganhar o Ford Mustang Dark Ross 2024 e finalmente chegou no Fosan Motorsport o modo de drift que já deveria estar no jogo por enquanto esse modo a gente só pode acessar no Rivais ou você pode fazer também no multijogador privado umas corridas de drift aí com seus amigos além disso a gente vai poder resgatar o Ford Mustang hashtag 13 da Fórmula Drift você pode olhar lá no menu de desafios que o Fosan chama de Challenger Hub que é aquele menu onde a gente fazendo eventos no modo online nem precisa fazer no modo campanha para a gente desbloquear carros só que por enquanto o modo de drift só está disponível no modo rivais e no multijogador privado então se você marcar 20 mil pontos ou mais em uma volta no circuito de Catalunya você desbloqueia esse carro outra coisa também é que no multijogador privado a gente vai ter opção de treino e qualificação antes da corrida isso não estava disponível no modo privado e agora está disponível é muito bom para a galera que organiza campeonatos nessa atualização a gente vai ter melhorias aí na questão de penalidades no multijogador o novo regulamento vai poder identificar o nível de gravidade de uma colisão porque muitas vezes você só dá um toquezinho ali toma uma penalidade absurda vamos ver se isso vai funcionar agora nas penalidades quando você sai fora da pista agora a gente vai ter novas notificações ganho de tempo pequeno ganho de tempo grande ou ganho de tempo máximo por exemplo, se você cortar o caminho o jogo vai calcular quanto tempo você ganhou e você vai ter a penalidade baseado no corte de caminho que você fez quanto tempo você ganhou cortando o caminho eu espero que isso funcione porque mano, as vezes a gente trisca um pneu fora da pista e a gente toma um segundo e meio no circuito de spa vamos ver se está funcionando ou não para quem gosta de fazer o modo campanha a gente vai ter o Mustang Tour vai ser evento só com os carros da Ford Mustang lembrando, se você não quer fazer o modo campanha mas você quer os carros lá que dão de prêmio no modo campanha no menu do jogo a gente tem lá o Challenger Hub que são os desafios que ele vai te dar algumas metas para você fazer no multijogador para você resgatar esses carros por exemplo, corra 10 corridas no multijogador e você vai poder ganhar o carro que dá de prêmio no modo campanha está no menu do jogo, é só você olhar lá vai ter os desafios para você fazer completando os eventos do modo campanha ou do multijogador a gente vai poder pegar um belíssimo Salem S302 Black Label 2018 carro lindo, tá? lembrando que esses eventos vão estar disponíveis até o dia 27 de novembro e ainda no modo campanha a gente vai ter os eventos de classes abertas e completando os eventos do modo campanha a gente vai poder resgatar um Ford de hashtag 15 Mustang Boss TAM 1970 é um modelo de corrida, tá? e lembrando, se você não quiser fazer o modo campanha esse carro também você vai poder resgatar ele fazendo os eventos do multijogador no multijogador em destaque a gente vai ter eventos também da Ford Mustang a Ford Mustang Challenger Series e com certeza fazendo algumas corridas da Ford Mustang lá no multijogador em destaque a gente vai poder resgatar esses Ford Mustang que estão lá disponíveis para quem quiser fazer o modo campanha eu não vou fazer esses eventos do modo campanha eu prefiro fazer no multijogador o Forza vai adicionar também a série MX-5 Cup Spec eu não corri com os modelos da Mazda Cup tomara que tenham transmissão de corrida aí sim vai ser da hora fazer esses eventos outra coisa que eu achei super legal é que nos eventos abertos de multijogador a gente vai ter uma classe cíclica que vai alterar eventos diariamente entre as classes P, D, X, C e classe E eu acredito que eles fizeram isso porque essas são as classes menos jogáveis vamos dizer assim porque a gente vai ter as classes dedicadas a B, A, S e R que vão continuar circulando semanalmente como antes eu sinceramente gostei muito disso porque muitas vezes tem classe P e X classe D e E e são classes assim que não são tão interessantes com base no feedback dos jogadores o Forza Motorsport está fazendo várias atuações no multijogador e está melhorando questão de desgaste de pneu tempo de treino e a remoção de algumas categorias que praticamente ninguém gosta de correr como a Spotlight agora eu quero saber a sua opinião sobre esse update espero que tenha gostado e até a próxima e até a próxima